Atenção Brasil, atenção beneficiários do programa Bolsa Família, hein? O governo acaba de confirmar mais informações agora nesses próximos dois meses, julho e agosto. Tem visitação, mais famílias, novas famílias, famílias que serão bloqueadas, cortadas. A situação do início dos empréstimos deve começar dia 17 ou dia 18 agora do mês de julho. Os quatro bancos já oficiais, Bradesco, BNB, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, já confirmou juros, juros 0,8% ao mês. Quem é MEI, quem é FOMEI, quem está com nome sujo, negativado ou não, se já fez o empréstimo do Auxílio Brasil, tem direito agora a fazer o empréstimo também do Bolsa Família, R$ 6 mil. Então, já é confirmado isso. O que chama atenção são os cortes. O governo fez um corte de R$ 26 bilhões. Saiu no dinheiro oficial da União, R$ 26 bilhões. O que é que chama atenção? Que o próximo passo agora são os cortes. 800 mil famílias que recebem programas sociais, pessoal do Bolsa Família, se tiver qualquer tipo de irregularidade, o governo poderá bloquear, suspender e cortar. O que chama atenção é que vai ter cortes. 800 mil pessoas vão perder o seu benefício. Então, toda atenção nesse vídeo. Eu sempre faço questão de lembrar. Para evitar cortes, é estar com seus dados atualizados. O governo já tem uma lista. E aí, está fazendo visitas, está fazendo aí, enviando mensagem. Inclusive, nesse mês, muita gente entrou na tal da regra de proteção. Eu vi muita gente mandando mensagem para a gente. Alex, eu estou preocupado que você falou que o aplicativo já começou a atualização. Pois é. Fui conferir agora. Agora, apareceu, porém, que está com o valor abaixo. Valor pela metade. Lamentavelmente, você entrou na regra de proteção. Infelizmente. Agora, tem como sair da regra de proteção? Tem. É necessário você ir no CRAS e refazer toda a atualização. Então, fica atento a isso, tá? Tem muita gente perguntando. Pessoal de Pernambuco. Alex, quem vai ter direito aos R$ 150,00 do DSTC da Bono Natalino? São todos os beneficiários do Bolsa Família? Nem todos. Você tem que ter recebido pelo menos seis parcelas do Bolsa Família em 2023. Se recebeu cinco parcelas ou menos, não tem direito a abono de R$ 150,00. Outra coisa, as mães solo de Pernambuco que têm direito a R$ 300,00, é diferente do abono natalino. R$ 300,00, as mães solo, o pagamento já começou essa segunda parcela no último dia 5 de julho, sexta-feira. Inclusive, quem fez sua inscrição, atenção vocês de Pernambuco. As mães que fizeram sua inscrição no prazo prorrogado até o dia 20 de maio, façam a consulta no aplicativo, no caixa, aliás, no link Mães de Pernambuco. No final desse vídeo eu vou deixar aqui Mães de Pernambuco para você conferir, tá? Então, a segunda parcela já começou a ser paga e novas mães, uma lista nova é bom você conferir. Então, as mães solo é uma coisa, R$ 300,00 e R$ 150,00 a abono natalino é outra coisa, tá? A previsão é pagar 1 milhão e 570 mil beneficiários em Pernambuco. Porém, lembro, se recebeu seis parcelas acima, tem direito. Se recebeu cinco parcelas abaixo, não tem direito, ok? Deixa eu mostrar aqui, gente, porque o governo está cortando com força. O que tem de mensagem chegando, eu fiquei muito preocupado com essas mensagens. E é muita gente recebendo apenas, vai receber apenas a metade. É triste o que eu vou falar para você agora, mas o governo, em vez de cortar ministérios, em vez de diminuir o cartão corporativo, em vez de diminuir, por exemplo, o tal do auxílio paletó, o auxílio gasolina, auxílio viagem, cartão corporativo, não. O governo descobriu algo bom, vai direto no poço do povo que é mais prático. Pois é, olha só. Bolsa Família, essa escrita, ela teria direito a 700 reais. Mandou triste, vai receber dia 24 só a metade, 350 reais. Ela entrou na regra de proteção. E aí, o que chama a atenção é que ela disse, Alex, a mensagem chegou para mim e eu fiquei triste porque eu fiz meus cálculos e pelos cálculos não bate essa informação, não bate. Olha a mensagem que essa escrita, tem muita escrita recebendo, essa mensagem aqui, dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook, deixa eu mostrar aqui para você entender. Dá uma olhadinha aí. Olha a mensagem, essa aqui, uma escrita que mandou para a gente. Várias escritas, essa foi uma delas. O pagamento dela vai sair no dia 22 de julho. A mensagem diz, mensagem do Bolsa Família, NIS tal, CPF tal, identificamos que sua família tem uma nova renda e melhorou sua situação. Pelas regras do programa Bolsa Família, seu benefício não terá o cancelamento imediato. Você entrou na regra de proteção. Ela disse, Alex, o meu valor não ultrapassou 218 reais, pelo amor de Deus. E aí, para continuar recebendo a metade, você vai ficar até dois anos. Para isso, a família deve seguir cumprindo todas as regras. Ou seja, ela vai receber, sabe quanto? Só a metade. Ela vai receber só a metade. Eu disse, olha, faça um cálculo, junte toda a renda e divida pelo número de pessoas. Se esse valor ficar abaixo de 218 reais, bingo. Então, você tem chance de voltar a receber o valor integral, ou em agosto ou em setembro. Tem muita gente recebendo aí essa mensagem. Tem uma escrita que mandou, Alex, olha o valor que eu vou receber. Eu estava bloqueada, só que me desbloquearam. Porém, além de ser desbloqueado, me colocaram na regra de proteção. Pode ir, Alex? Essa escrita, ela foi fazer uma consulta, ela estava bloqueada. Ela vai receber agora, em julho, no dia 30, no final do mês, 205 reais. No mês de junho, ela estava bloqueada. Estava bloqueada, só que foi desbloqueada. Também vai receber agora, no dia 30 de julho, só que ela vai receber 325. Como é que pode? Aí, eu conversando com ela, você fez empréstimo? Eu tinha feito empréstimo de auxílio Brasil. Pois é, você entrou na regra de proteção. Aí, é coisa que eu não entendo. O governo vai pagar agora. Desbloqueou ela, vai receber 205 reais. Agora, dia 30 de julho. E vai receber o retroativo do mês que estava bloqueada. De junho, 325. Se somar, estaria 205 com 325. Dá 530. Não dá nem 600. Olha só. Essa pessoa estava bloqueada. Foi desbloqueada. E agora, é outra situação. É tristeza, gente. É tristeza. Eu fico vendo o governo estar pegando no pé de muita gente. E aí, aquela mensagem de frequência escolar. Tem gente... Só para você ver. Eu recebi essa mensagem aqui. Essa escrita disse. Alex, chegou para mim essa mensagem no mês de maio. Olha só. Deixa eu colocar aqui no ponto. Dia 28 de maio. Ela disse. Mensagem do governo federal. Condicionalidades. Bloqueio. O seu benefício foi bloqueado por um mês. Porque alguém da sua família faltou a escola mais do que o permitido. Em fevereiro ou março de 2024. Fevereiro ou março. Para manter o benefício, crianças e adolescentes devem frequentar a escola. Se quiser apresentar justificativo ou acha que houve algum erro, procura o setor do Bolsa Família da Sociedade Código 34. O mês de fevereiro ou março. De fevereiro ou março. Aí, isso foi em maio. Aí, ela foi ver agora, no mês de junho, ela ficou sem sair grana. Quando foi agora, no mês de julho, aí, está lá, desbloqueado. Vai receber o valor normal. Só que outra escrita mandou para a gente essa outra mensagem. Que eu fico. Agora pronto. O governo está procurando o quê, hein? Erros e mais erros. Olha só esse escrito que aconteceu. A mesma coisa, só que agora já foi outro mês. Gente do céu. Olha só. Olha no teu celular. Benefício bloqueado. Informes com o gestor do programa Bolsa Família no seu município. Mensagem. Governo federal. Condicionalidades. Bloqueio. O seu benefício foi bloqueado por um mês, porque alguém da sua família faltou a escola mais que o permitido em abril e maio. Abril e maio, como você está vendo aí. A outra foi fevereiro e março. Essa já foi abril e maio. Gente, o governo não está para brincadeira. Estou dizendo. A atualização, por exemplo. Tivemos três datas de atualização. 15 de junho, 28 de junho e agora 12 de julho. Quem tem crianças de até cinco anos com algum tipo de comorbidade, precisa ter a vacinação da Covid-19. Quem tem bebês de seis meses, sete meses, nove meses, vacina da Covid-19. Se não tiver, o governo vai bloquear. Medição, pesagem, vacinação para crianças de até sete anos e também mulheres de 14 a 44 anos têm que estar aí com o seu cartão em dia. Tem que ir no posto, falar que faz parte do Bolsa Família e atualizar. Se não fizer isso, vai correr um sério risco de cair na malha fina. Ou seja, o governo pode advertir com a punição, pode ser bloqueio ou suspensão. Então, o governo não está para brincadeira, gente. Eu venho falando. Aquela eleição de 2022 custou caro, muito caro. Porque troca de apoios, só para lembrar, a Simone Tebet, ela era candidata a presidente. Ela perdeu. E aí foi Bolsonaro e foi Lula para o segundo turno. E Lula saiu juntando todo mundo, os caquinhos. Me apoia que eu te dou isso, me apoia que eu te dou isso. Pegou o apoio da ministra do Planejamento, então agora a ministra Simone Tebet, com apoio. Me apoia que eu te ajudo com o ministério. Assim como aconteceu com esse apoio, muita gente que não apoiava o presidente Lula passou a apoiar o presidente. Mas aí com troca de quê? De favores. Um cargo, um ministério, ajuda, libera a minha verba mais cedo. E hoje o preço está sendo pago. Então, fica atento. Olha, o governo aumentou, só para você ter ideia, aumentou gasolina, liberou aumento, aumento de 20 centavos por litro. E também aumentou gás de cozinha, 3,10, gás de cozinha de 13 quilos. Tem lugar aí que aumentou 5 reais. Quanto é que está a gasolina na sua cidade? Você já olhou o preço? Já olhou quanto é que está o gás de cozinha? Então, só para lembrar, o governo liberou aumento, não deu aumento para o Bolsa Família, não deu, nem quer falar de 10 terceiro, de Bolsa Família, não quer falar 10 terceiro do BPC, ou seja, o governo não quer nada de aumento sobre isso, mas liberou aumento. Gasolina quando sobe, tudo aumenta. Ou seja, você que recebe o seu Bolsa Família, o valor vai ficar menor ainda, porque tudo vai subir. Gasolina sobe, tudo acompanha, menos o Bolsa Família. Vocês estão entendendo, pessoal? Não há previsão de aumento para 2024, havia uma possibilidade de ter uma reunião, não estão falando mais. O presidente vem dando entrevista que vai ser candidato de novo lá para 2026, e aí vamos dar um aumento. Vazou, inclusive, um áudio dizendo que ele poderá usar isso como uma carta na manga, dar um aumento de dobro, o valor em dobro, 100%, de 600 para 1.200, principalmente para as mães solo. Então, dados vazados, ninguém sabe se proceda a informação. Então, preste atenção, a grande verdade é que o governo bloqueou, cortou 26 bilhões de reais, reduziu a verba que seria destinada para a farmácia popular e para o Vale Gás. Nesse mês de julho não tem Vale Gás. Quando for no mês de agosto, 5.850.000 pessoas que recebem o Vale Gás, como o governo cortou agora, reduziu o valor, a verba do Vale Gás, então muita gente vai ficar de fora do Vale Gás. Resumo da história, o governo está passando a tesoura, está cortando. Agora, deveria diminuir ministérios, assessores, deveria fazer, enxugar a folha por parte deles. Economizar, congelar salários de deputados, diminuir o auxílio, tem aí o tal do auxílio paletó, auxílio gasolina, auxílio isso, aquilo. Diminui, não quer cortar? Mas não se fala. Muito pelo contrário, agora o Congresso tinha liberado, aprovou 5 bilhões de reais para partidos políticos fazerem campanha. Para quem não sabe, agora, prefeitos e vereadores, vários partidos vão receber verba. Dinheiro que saiu da segurança, da saúde, da economia, da educação, dinheiro que poderia ser usado para as pessoas terem um Vale Gás, para ter mais dinheiro no farmácia popular, simplesmente cortaram. Para quê? Para fazer política. Ou seja, dois pesos, duas medidas. Então, é para você ficar atento, evite estar com seus dados desatualizados. Atualize. Na dúvida, corra no CRAS. Alex, eu fiz minha atualização, faz três mesmo. Corra no CRAS. Tá, gente? Tem muita gente que, infelizmente, vai ser cortada. Infelizmente. Aquela previsão de abrir novas vagas parece que está indo pelo ralo. O governo, por exemplo, os seis mil reais. Quem fizer empréstimo desse programa, acredita que é o empréstimo do Bolsa Família? Olha só como o governo tem pressa em querer ajudar, entre aspas. O governo estava exigindo o MEI, a pessoa ser microempreendedor individual. Não foi confirmado isso. Agora, pelo acredita, você que faz parte do Bolsa Família, você pode pegar seis mil reais. Aí você vai assinar dois documentos, um no banco e o outro no Ministério do Bolsa Família. Ou seja, o governo vai acompanhar. Na hora que a sua renda subir, aí eles vão e vão lhe cortar. Pode ser um ou dois anos. Imagina aí, o governo está tendo uma previsão de que seis milhões de beneficiários do Bolsa Família vão fazer o empréstimo dos seis mil reais. Se seis milhões fizeram o empréstimo, então, daqui a um ano, ou no máximo dois anos, serão seis milhões de pessoas a menos que vão receber o Bolsa Família. E essas vagas o governo não vai abrir para novas pessoas. Então, hoje, 20 milhões e 800 mil pessoas. Se o governo confirmar seis milhões que farão o empréstimo, daqui a um ano, ou dois anos, será seis milhões a menos. Ou seja, 20,8 vai cair para 14,8 milhões de pessoas recebendo o Bolsa Família. Vocês estão entendendo o que é que vem por aí, pessoal? Aí, negativado, tem direito a fazer o empréstimo. Quem fez o empréstimo do Brasil tem direito agora a fazer o empréstimo do Bolsa Família. Não precisa ser MEI, porque agora pelo programa Acredita, tanto faz. Você pode pegar até seis mil reais. O desconto não é mais pela conta do Bolsa Família, pelo Caixa tem, não. A conta vai ser separada em outra conta para você pagar. O governo está ajudando, acelerando, facilitando. Inclusive, tem o Bradesco, o BNB, o Banco do Brasil, a Caixa, esses quatro bancos. Cada banco tem a sua política para fazer a pesquisa e análise, se libera ou não. Ah, eu estou com o nome negativado. Vai lá na Caixa. A Caixa não libera. Aí, você tenta em outro banco, no Bradesco. Não conseguiu. Vai no BNB, vai no... Enfim, são quatro bancos. Então, cada banco tem a sua política, mas um deles vai liberar para você. Então, atento, pessoal. Se alguém me perguntar, você concorda com o empréstimo? Não. Eu faço... Eu sempre lembro aqui, não faço empréstimo, mas cada caso é um caso. Tem gente que quer o dinheiro para tocar o negócio, vender coxinha, pastel, manicure, pedicure, algum tipo de serviço. Então, com esse dinheiro vai ser um empurrãozinho, vai ajudar. Mas se o negócio não der certo, infelizmente, você não vai ter outra chance de voltar para o Bolsa Família. Então, fica atento a isso. É questão de conscientização. Ok? A Mari Costa, Mary Costa, perguntou, cadê as casas do Pobres que ele tem, que ele nem fala agora em 2024? Infelizmente, as casas do Minha Casa Minha Vida, o governo está liberando aí para isenção, faixa 1, né? Faixa 1 e faixa 2. Quem recebe até dois salários, o mínimo que faz parte do Bolsa Família. E a Caixa Econômica e as prefeituras estão liberando, né? Então, é bom você procurar saber se na sua cidade a Caixa Econômica já tem casa para você entrar no Minha Casa Minha Vida ou procura aí a prefeitura. Mas está liberando as casas. Tá, pessoal? Então, no geral, é isso. Estamos aguardando agora antecipação. Agora, nesse mês de julho, vai ter antecipação para o Rio Grande do Sul. E quem mora fora do Rio Grande do Sul, eu tenho uma lista de cidades, mas é extraoficial. Mas eu vou aguardar um pouco mais. Então, a Caixa vai confirmar, aliás, o governo vai confirmar outras cidades que terão os pagamentos antecipados. Então, você que recebeu nesse mês de junho o seu pagamento antecipado, se a sua cidade continua em estado de calamidade pública, provavelmente você também vai repetir, vai ter o dinheiro de novo liberado. Então, é ficar atento. Ok, pessoal? Tranquilo? Certinho? Lembrem, quem mora em Pernambuco, R$ 150 começa agora em agosto, dia 19. Vai ser de acordo com o pagamento do NIS. E quem mora em solo, já foi liberado R$ 300 às mães de Pernambuco. Certinho, pessoal? Tranquilo? Quantas informações, né? Quantas informações? Alec, palavra para hoje, tem? Tem. Livro de Jeremias, capítulo 17, fala sobre a confiança, que diz, Bendito homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Por mais, a sua folha fica verde e no ano de sequidão, não se perturba nem deixa de dar fruto. Jeremias 17, verso 7. É bem claro, né? Bendito homem que confia no Senhor. Nada de querer confiar em homens. A palavra diz, maldito homem que confia em outro. Quer confiar? Olhe para cima. Confie apenas em Deus. A palavra de Deus diz que, e de pregar é a toda criatura, né? A palavra. Mas a obra é do Espírito Santo. Então, fique atento ao Espírito Santo. Tem muita gente que precisa ter um encontro verdadeiro com Cristo. Não perca mais tempo com esse mundo, gente. Esse mundo, a palavra de Deus diz que já é de um alígono. A gente tem que se preparar para ter um encontro com o nosso Deus, tá? A qualquer momento as trombetas vão soar. Jesus vai voltar. Tudo é passageiro, menos a palavra de Deus. E está sendo cumprida, viu? Olha o tanto de testemunhos que o próprio Senhor Jesus falou. Diz que nessa vida tereza aflição, mas tem bom ano. Eu venci o mundo, você também vai vencer. Então, a vida não é fácil para ninguém. É bom viver, mas a vida é dura. Então, peça a Deus força, peça a Deus sabedoria para você seguir essa vida, tá? Lembre-se, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Uma nova solução, uma nova esperança vem ao amanhecer, tá? Dependa de Deus sempre. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida e aí é só aguardar que vai dar certo. Amém, amados? Aguarde no Senhor sempre. Ok? Deus te ama muito e não quer perder você. Deus está falando com muita gente agora, dizendo, volte para o meu caminho. Jesus disse, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, se não por mim. Jesus é o único caminho. É o único que dá vida, vida de verdade, tá? Fica com essa palavra, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém, amados? Você pode dizer isso? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não sejas enganados, não sejas enganados. Tem muita gente sendo enganada aí, infelizmente. Eu vejo muita gente dizendo, ah, Deus mandou te dizer, Deus mandou te falar. Cuidado com essa história que Deus mandou te dizer. Fala com Deus, conversa com Deus. Se arrependa dos seus pecados, conversa com Deus. Senhor, fala comigo, Pai. Me arrependa dos meus pecados. E começa a Pai e Páscoa. Todo dia, conversa com Deus. Fale com Deus, sempre em nome de Jesus Cristo, tá? Cuidado. Muita gente dando profetada por aí. Prometeram as coisas e Deus não promete nada. Essa história de promete. Não, Deus quer falar, fala com você. Então, fica atento a isso aí. Cuidado para não ser enganado, viu? O povo de Deus se engana com qualquer coisa. Então, fica atento a isso aí. Amém? Deus te abençoe. Pegue esse vídeo, compartilhe com seus amigos, companheiros, vizinhos, parentes, enfim. Você já deu joinha aqui, já deu like. Importante, hein? Faz isso. Essa moral aqui. Você que gosta do nosso trabalho. Você que aprecia as nossas informações aqui. Para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome de inscrever-se, destacado em vermelho? Clica nele, fazendo isso. Vai aparecer um sininho. Nesse sininho, você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fiz isso? Estou confiando em você, tá? Pessoal, estou no Instagram. Blog Alex Silva, segue a gente no Instagram. Estou na rádio. Rádio Brasil FM ponto rádio 1, 2, 3, 4, 5 ponto com. O link fica aqui destacado em azul. Fica atento a isso. Quinta-feira para a semana começam os pagamentos. Faça uma consulta no seu aplicativo, hein? Veja se está tudo certinho. Cuidado que o governo está fazendo visitas. As visitas continuam. As mensagens continuam sendo enviadas, tá? Então, fica atento. Lista de desbloqueio, retroativo, regras de proteção e lista de fila de espera também nesse mês de julho. Deus abençoe. A gente se encontra, pessoal. Para aguardar sair as cidades da antecipação dos pagamentos para esse mês, hein? Vamos ficar atentos. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.